A IBAN vem sendo escolhida para uma série de concursos de GCM. Nós já temos vídeo aqui no canal explicando como que é a banca, como que é a prova de matemática da banca, e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês como que é direito penal da IBAN. No que você tem que focar? Como você vai estudar para conseguir gabaritar direito penal da IBAN, tá bom? Então já se inscreve no canal para não perder as próximas séries de vídeos dessa banca e também comenta aqui embaixo qual matéria você gostaria que eu analisasse focado na IBAN. Constitucional? ECA? Enfim, comenta aqui embaixo qual que é o próximo vídeo que você quer que eu faça sobre essa banca, beleza? Então vou jogar na tela para vocês e vamos analisar juntos. Bom pessoal, então vamos começar a nossa aulinha direito penal da IBAN, tá bom? A gente vai começar com uma pergunta simples. Em que focar, né? Obviamente, vocês sabem que o edital já vem mostrando quais capítulos ou quais artigos nós devemos estudar para o concurso. Então, primeira coisa, pegue o material atualizado, seja uma apostila, um vadimécom, tá? É importantíssimo que você pegue o material atualizado, tá? Nós temos as nossas plataformas de cursos, né? Por exemplo, curso para Praia Grande, curso para Mauá. A gente sempre disponibiliza o vadimécom com todas as leis atualizadas daquele concurso. Porque senão você vai ficar estudando coisa que não é para estudar. Mas passado isso, falando do direito penal em si, em que eu devo focar no meu estudo para o concurso? Primeira coisa, pessoal, que eu percebo que a banca, ela gosta e vai facilitar os seus estudos. Estudar os tipos verbais, né? Então, por exemplo, nós vamos aqui verificar nos próximos slides, por exemplo, aqui o crime de peculato. Você vai lá, abre o artigo e verifica quais são os verbos que quando a gente pratica o crime, ele incorre em peculato, tá? Aí vai ter lá o verbo apropriar-se, né? Que é o peculato apropriação, né? Aí nós temos o desviar, né? O desvio, o peculato desvio. Tem o peculato furto, que é o verbo subtrair, né? Você vai focar sempre em decorar, em associar o verbo ao tipo penal, tá? Outra coisa que você tem que prestar atenção, porque a IBAN gosta de perguntar, são as majorantes, né? Aquelas causas de um terço, dois terços, metade, quando que a pena é aumentada. E as qualificadoras, né? Ah, o que é qualificadora, Marcos? Ao contrário dos majorantes, nós temos uma pena diferente. Então, vamos supor, tem um crime que a pena é de um a dois anos de reclusão. Aí está uma qualificadora, se ele fazer esse crime de tal forma, então ele vai responder por dois a quatro anos de reclusão. Isso aqui são as qualificadoras. Quando está lá aumento de um terço, aumento de metade, aí nós estaremos falando das majorantes. Então, é cobrado pela IBAN isso também. Aí a pergunta que muita gente me faz, Marcos, e as penas? Devo estudar penas para o concurso GCM da IBAN? Ou mesmo outros concursos da IBAN? Pessoal, já teve sim questão de pena, mas em direito penal não é o que mais cai. Geralmente, a IBAN gosta de perguntar pena nas leis penais especiais, né? Então, já houve cobrança no Estatuto do Desarmamento, no crime de tortura, outras leis, a IBAN gosta mais de perguntar essa questão de pena. Em direito penal especificamente, ainda até hoje, nós estamos em 2022, não está sendo muito cobrado, tá? Como fazer isso? Aqui eu mostro para vocês na prática. Essas aqui são imagens tiradas do nosso VADMECON, que ele já vem colorido para vocês. Mas observem aqui, tá? No caso, dessa primeira foto aqui, é o exemplo que eu falei para vocês, da majorante. Então, por exemplo, no caso do crime de furto, a pena aumenta-se de um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, quando você está estudando isso, você pode imprimir, ou mesmo usar um software, né? Tem diversos, por exemplo, o Shodo, tem o Adobe, tem vários softwares que permitem você grifar PDF, PDF, enfim. Ah, imprimi, Marcos. Estou com isso aqui na mão. Quando eu passar por alguma informação de majorante, o que você faz? Você grifa, pode ser com marca-texto, e eu gosto de fazer ainda assim, puxar uma seta assim, e colocar um terço para me saltar os olhos quando eu estou fazendo as minhas revisões, que no caso de repouso noturno, o furto aumenta em um terço. Então, de um a quatro anos de reclusão, ele pode aumentar em um terço se for praticado em repouso noturno, tá? Isso aqui vai me ajudar muito na hora da prova, quando cair lá, eu saber a majorante. Já aproveitando aqui, né? Nós temos, por exemplo, o furto qualificado. Lembra que eu falei para vocês que quando eu é qualificadora, ao invés de ter essa porcentagem, ele tem uma outra pena. Observe que no CAPT aqui, nós temos que a pena do furto simples ela é de um a quatro anos e multa. Já no caso do furto qualificado, nós temos a reclusão de dois a oito anos e multa. E aqui abaixo, nós temos as hipóteses em que o crime de furto é qualificado, né? Aí tem várias hipóteses, tá bom? Não é a intenção da aula estudar o crime de furto, é só para vocês entenderem como vocês vão estudar depois, tá? Aí eu já adiantei para vocês, mas voltando ao assunto, ó, esse é o caso de como fazer na hipótese de qualificadoras, tá? Por exemplo, dano, dano a detenção de 1 a 6 meses ou multa. Já o dano qualificado, ó, aí vocês ligam o sinal de alerta. Quais são as hipóteses? Com violência, a pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, contra o patrimônio da União, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável à vítima. Nesses casos, nós temos uma outra pena, tá? E aí a IBAM bosta de perguntar, né? Ah, quando o dano será qualificado? Aí põe lá as hipóteses que vocês têm que saber, tá? As qualificadoras dos crimes, tá? E por último, como eu disse para vocês lá, dos verbos, né? Observe que aqui no verbo, o delito de concussão, o verbo é o exigir, tá? Então você vai decorar concussão, exigir. Caiu na prova algo relacionado a exigir, você já liga aí a concussão, ó. No começo, vai ser um pouco de dificuldade, depois vai ficar tranquilo, você vai lembrar, ó. Furto, subtrair, roubo, subtrair com violência ou grave ameaça, dano, destruir, entendeu? É assim que você faz para ir decorando os crimes no código penal. Agora, vamos lá, ó. Como que é cobrado exatamente os exercícios de penal da IBAM? Eu peguei dois exercícios. O primeiro é um exercício que, por coincidência, ele foi cobrado duas vezes em dois concursos exatamente iguais. Eles só mudaram a ordem aqui dos crimes, né? Que ele colocou assim, ó. Cada um dos itens abaixo traz a definição de um dos crimes contra a administração pública. Aí ele trouxe, ao todo, três crimes contra a administração pública. E aqui ele perguntou que você falasse o tipo penal de cada um. Então, numa questão dessa, o que vai te ajudar? O estudo dos verbos. Tá? Por quê? Lembra lá, ó? Exigir. Ai, Marcos, exigir concursão. A não ser que for exigência de tributo que tenha excesso de exação. Mas exigir concursão. Então, eu já consegui eliminar e tem que fazer por eliminação, ó. A B e a D. Ok? Ficou a concursão com a A e a C. Aqui o verbo é solicitar, exigir, cobrar ou obter. Ok? Ah, Marcos, mas tem o exigir aqui também. Só que observe que aqui no concursão e até aqui no artigo, ó, é o exigir sozinho, ó. Exigir vantagem devida. Aqui não. Não, é solicitar, exigir, cobrar ou obter. Mas continue lendo, ó. Vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por um funcionário público no exercício da sua função. Tá? Esse restinho aqui do artigo, ele se refere ao tráfico de influência. Tá? Tráfico de influência. E por último, né, solicitar ou receber vantagem indevida. Solicitar ou receber. A gente sabe que é a corrupção passiva. Corrupção passiva. Tá? Então aqui a resposta correta é a letra C. Se fosse oferecer, aí seria a corrupção ativa. Lembre-se sempre. Nós temos aqui o funcionário público. E nós temos aqui o particular. quem está oferecendo comete a corrupção ativa. Quem está recebendo comete a corrupção passiva. Muita gente se confunde achando que o funcionário público que está cometendo a corrupção ativa. Não. O funcionário público comete a passiva. O particular comete a ativa. tá bom? Outro exercíciozinho da IBAN. Esse já é num padrão um pouco diferente que ele fala assim. Segundo o código penal. Aí aqui ele misturou diversos crimes até de capítulos diferentes. Ele falou da calúnia. Ele falou da lesão corporal. Ele falou de introdução ou abandono de animais que é um crime que não é muito cobrado. E ele colocou sobre o crime de furto. Então no mesmo exercício ele cobrou calúnia, lesão corporal, introdução de animais e furto. São quatro crimes diferentes que ele colocou aqui. Foi até um grau de dificuldade alto porque se você não soubesse algum dele já poderia complicar. Aí você faz preliminação. Primeiro, calúnia é o crime contra a honra cuja exceção da verdade se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa relativa exercida às suas funções. Isso aqui é letra da lei. Isso aqui não é calúnia é difamação que admite a exceção das verdades nessas hipóteses. Então observe que mesmo com todos os macetes é muito importante que você sempre leia a lei para não cair nessas pegadinhas. Não há lesão corporal culposa? Há sim. Tá? Há lesão corporal culposa com certeza. A destruição ou rompimento de obstáculo é uma das causas de aumento de pena do furto? Eu falei para vocês que cai causa de aumento de pena? Não, né? Porque a gente viu lá a majorante do furto é o noturno. A gente viu isso lá no primeiro slide da aula de hoje. Isso aqui é o quê? Uma qualificadora. Por isso a importância de vocês saberem diferenciar as causas de aumento com a qualificadora. Bom? Então, a resposta certa é a letra C que é um... Essa questão foi bem assim num ponto se precisar de mediante queixa porque é um ponto chato, né? Que eu diria. Porque nós temos lá o artigo 163. Aí lá embaixo ele fala assim nos casos do artigo 163 incisos 5 e 164 somente se precede mediante queixa. Então, por isso que sempre quando você vê isso aqui no seu vadiméco quando você está lendo é importante você voltar e ver quais são os crimes ah, esse aqui é o de abandono e aí lá embaixo nessa parte que fala do queixa você puxa uma setinha e coloca não, peraí abandono nananã por quê? Porque daí você vai saber que é mediante queixa tá? Dessa forma vocês vão conseguir aí ir bem no penal da IBAN tá bom? Quais foram os crimes mais cobrados recentemente pela IBAN? Concussão foi disparado assim o mais cobrado e também os crimes a parte do capítulo de lesão corporal tá? Aí depois corrupção passiva tráfico de influência extorsão constrangimento ilegal violação de domicílio usurpação e dentro do homicídio o homicídio qualificado o feminicídio tá bom? Esses foram os delitos mais cobrados beleza pessoal? Então espero que tenha ajudado vocês não esquece se eu te ajudei clica no botão gostei é de graça e ajuda demais o canal e óbvio se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos com as próximas dicas beleza? Um abraço a todos fique com Deus até os próximos vídeos tchau tchau